Seja bem-vindo ao PodWei, o podcast da Wei Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. E hoje, um episódio especial, porque a pedido de vocês, veio de novo, novamente aqui com a gente, nosso querido parceiro, profissional de educação física, Daniel Agostinho. E junto com o Daniel, está aqui o Jorge, nutricionista e supervisor da Wei Suplementos. E aí você pode se perguntar, ué, mas por que novamente o Daniel está aqui? Porque no podcast que ele esteve presente aqui com a gente, há umas semanas atrás, ele falou de um desafio que ele faz para ele mesmo, um desafio de 30 dias. E hoje estamos aqui para abrir um projeto novo, onde você pode participar desse desafio. E ao longo desse podcast, Daniel vai contar um pouquinho de como vai funcionar esse desafio, quais são os benefícios que teremos para as pessoas que cumprirem aqueles 30 dias, que serão intensos, intensos, de atividades e desafios para todos nós. É isso? Exatamente. Eu já tinha lido sobre esses projetos de produtividade e tudo mais, e eu lancei isso comigo, um desafio que eu fiz pessoal mesmo. E eu funciono muito assim, como eu falei no podcast aqui, eu funciono muito por desafios. Então eu peguei ali 30 dias, que é exatamente o calendário ali de 30 dias, e eu coloquei alguns tópicos que eu teria que seguir dentro desses 30 dias sem falhar. Não poderia falhar em nenhum tópico durante esses 30 dias. E a parada bacana, assim, que você... São coisas que parecem simples para alguns, mas complexos para outros. Mas é algo que vai te tirar da zona de conforto. Que é isso que é legal para a gente também. Para você criar hábitos. Porque a gente, que eu falei também no último encontro, às vezes a gente tem muitos hábitos ruins, que a gente... Nosso corpo é preguiçoso. E você diz em vários aspectos. Alimentação, exercício... Vários aspectos, todos. Desenvolvimento, sei lá, cognitivo, de estudo. Tudo. Em vários. Por exemplo, você vai ficar 30 dias. Como funciona o desafio, né? Você vai ficar 30 dias, você vai ter que se comprometer a isso. Não adianta você falar que vai fazer e furar. Porque a partir do momento, no vigésimo dia, você pulou algum tópico ali, você vai voltar no primeiro dia. Você reinicia. Então isso é legal. Você já fez 20 dias, furou, vai voltar lá. A intenção é completar os 30 dias, né? O que seria dentro desses 30 dias que nós teríamos que fazer para estar concluindo esse projeto? São 45 minutos de exercício diário. Beber a quantidade de água necessária. Aí até bom que tem o Jorge aqui, que é nutricionista. pode ajudar cada um ali. Na época, eu bebia 4 litros de água. Mas aí, Jorge, você sabe, lá tem o cálculo certo, né? A gente colocando esse projeto, o legal vai ser isso. Vai ter uma individualidade de cada um. Mas a princípio é isso. É beber a quantidade de água necessária, cortar o açúcar, cortar açúcar, cortar álcool. Sei que é difícil, mas... Isso aí vai doer um pouquinho, mas é isso. Tem que cortar o álcool. E 30 minutos de leitura é não-ficção por dia, né? Aí, uma vez até fui questionado, porque, pô, Daniel, o que a leitura vai te trazer de benefício dentro da produtividade ali? Cara, ele vai te tirar do celular. Ele vai te tirar da tela. Entendeu? Então, isso já é um benefício absurdo. E a leitura é boa, né, cara? Por exemplo, eu, no meu desafio, isso, pra mim, era a pior parte. A leitura, pra mim, era a pior parte. Eu começava a ler, eu dava 10 minutos, eu já tava fechando o olho, tinha que ficar forçando. Já começava a ler. Mas o que eu comecei a fazer? Antes de dormir, eu pegava pra ler. Então, isso melhorou meu sono absurdamente, porque eu ficava meia hora antes de dormir já fora do celular. Entendeu? Então, eu vi uma melhora absurda no meu sono. Isso foi muito bom, assim, em relação a isso. E... Segui um plano alimentar. Né? Que também, no caso, eu achei legal. Voltando ao que você falou, Renan. Quando eu falei sobre esse projeto aqui no podcast, a galera assistiu, veio mó galera, Daniel, mas como é que é isso? Me explica e tal. Por isso que, na hora, eu pensei. Falei, pô, Jorge Nutricionista, pô, a Huawei gosta desses projetos desafiadores. Foi quando eu expliquei pra vocês. Tiveram também, né? Depois você me falou que teve... A galera perguntando, né? No Instagram da Huawei Suplementos sobre isso. E eu tive essa ideia. Eu falei, cara, por que não? Abrir isso pra todo mundo que queira, de fato, mudar. Então, é pra quem quer mudança. Não é pra aquela pessoa, não. Eu vou entrar pra entender como é que não. É quem vai entrar, vai se comprometer durante 30 dias, ter esses desafios que a gente vai colocar ali. E no final, sim. Pô, passou pelos 30 dias. É comprovado, né? Em alguns... Você trouxe isso pra gente em outro podcast. Que existem estudos que mostram o poder do hábito ali. Sim. Que após determinado período, a pessoa passa a ter aquela atividade ali como um hábito. E aí vai deixar de procrastinar, vai deixar, às vezes, de abrir mão, às vezes, de um exercício, porque aquilo ali o corpo já começa a sentir falta e aquilo entra na rotina dela. Então, é pra essa pessoa. Exatamente. Então, ó, você que tá aí, que às vezes se matricula na academia só pra pagar mensalidade e vira sócio, né? Porque só desembolsa lá o dinheiro. Ou então, que vai no nutricionista, pô, pega um plano ali de alimentar certinho, um mês depois já jogou pra fora, não comenta. Não, um mês... Até antes. Até antes, não. Eu conheço gente, eu conheço gente que vai, compra todos os suplementos, compra toda a alimentação, faz uma semana... Tira uma fotinha ali. No final de semana já tem um churrasco pra ir, já tem um aniversário, aí já volta na segunda largado. Ah, já não fiz mesmo. Na outra segunda... É o que eu falo. Segunda eu começo. Porra, e nunca chega a segunda. Porque nunca vai ter o dia bom, cara. Sempre vai ter o empecilho, sempre vai ter uma coisinha, não acordei bem hoje, não dormi bem. Entendeu? Então, tipo assim, esse projeto, galera, é pra quem quer. Tá cansado de ser sedentário? É aquilo que eu sempre falo. E vou falar mais uma vez aqui. Porque a velhice cobra caro pra quem não se cuida. Então, se você tá tendo oportunidade aqui com a equipe top, porra, nutricionista, profissional de educação física, porra, ou esses suplementos que tá dando todo o suporte, ainda tem mais, eu vou falar aqui depois. Tem os parceiros, amigos também de academia, que se propuseram abrir a porta pra galera que fechar no projeto, que a gente vai ter encontros semanais, pra quem quiser. Justamente pra vocês, quem não treina, ou quem quer conhecer novos ambientes. Então, vai ter tudo isso. Pode adiantar mais ou menos o que vai ser? Então, já explica. Como é que vai funcionar o projeto, Daniel? Você falou mais ou menos ali dos 30 dias, que vão as atividades que tem que cumprir. Mas como é que vai ser? Vai ter um encontro? A gente vai se encontrar uma vez por semana? Vai ter um inicial, final? O que o pessoal pode esperar aí ao longo desses 30 dias? Vambora. Vão ser quatro encontros no total, né? No primeiro encontro, vai ser, a gente vai marcar um lugar, a Uê e o suplemento de um jovem disponibilizaram a levar a balança de biopedância. Certo? Certo. Então, ali vai ser legal pra galera já ver como é que tá. Né? A biopedância, fala aí um pouquinho, Jorge, vai te ajudar a composição corporal ali, bacana, né? Vai ajudar na questão da quantidade de gordura que você tem, que vai aparecer pra gente. Aham. É, vai aparecer o seu peso atual, que eu posso, a quantidade de massa muscular também, vai poder aparecer ali pra gente. Tem outros dados que aparecem relacionados à sua saúde vital no modo geral. Sim. Que dentro de 30 dias de fato, se você for disciplinado, cumprir o desafio dos 30 dias é fato que você vai ter um resultado positivo no final. Fato. É isso aí. Então, o projeto dos 30 dias de produtividade é o desafio que você precisa ter na disciplina pra você ser produtivo pra sua vida toda, irmão. É isso aí. Então, você vai ter esse hábito pra sua vida toda. O Agostinho faz o tempo todo desafios pra ele porque toda hora ele busca. Cara, eu venci esses desafios e agora virou um hábito. Pô, qual é os meus próximos 30 dias? O que eu vou colocar nos meus próximos 30 dias como um novo desafio? Por isso que até que é produtividade, não é apenas a parte física, né? Não tem dúvida quem seguir vai sair ali com a radiografia inicial nesse primeiro dia de como é que tá o corpo físico, né? Peso. Até a gente tira a foto lá ver, vai ter a avaliação ali junto com o Jorge. Algumas orientações que o Daniel vai dar, orientações que o Jorge como nutricionista vai entregar também. Mas depois de 30 dias vai ter essa nova radiografia, mas o principal e por isso que é o nome produtividade. Sim, sim. Mas antes de eu continuar sobre o projeto, é bom deixar uma coisa clara. O que a gente planta aqui, a gente vai colher lá na frente. E é aquilo que a gente falou da longevidade, né, irmão? Então não adianta também fazer, não adianta fazer uns 30 dias, caralho, bacana, quando terminei, já vai comemorar no rodízio, já vai largar o pé? Não. É você tentar levar isso pra vida. Só que esses 30 dias vai ser o gatilho que você vai ancorar na sua cabeça e falar porra, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Entendeu? Então antes, qualquer coisa, é outra coisa que eu gosto de deixar claro pros meus alunos. Galera, vibre as suas conquistas. Cada um tem que vibrar a sua conquista. Entendeu? Chegou no final, caraca, perdi um quilo de gordura, porra, ganhei meio quilo aí, 500 gramas de massa muscular, pô, tô conseguindo ler bem, caralho, o açúcar não tá me fazendo falta, caralho, vibra isso. É isso. Não importa que o outro perdeu 5 quilos, o outro ganhou 3 quilos de massa muscular, não. Vibra com a sua conquista. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir. E vai ter até um grupo, né, Daniel, do WhatsApp. É, então, vai ser assim, vai ter, vão ter o primeiro encontro que a gente vai fazer todo esse procedimento, aí a gente vai tirar qualquer dúvida que fique, a gente vai montar um grupo no WhatsApp com as 10 pessoas, ih, já até falei o número de pessoas. Ih, 10 pessoas, só 10 pessoas? É isso, só 10 pessoas. É isso aí. Galera, então, mais uma coisa, fiquem ligados que assim que tiver a abertura das inscrições, somente 10 vagas. Somente 10 vagas. É bem exclusivo. Por que as 10 vagas agora? Porque a gente quer dar o máximo de atenção possível pra vocês. Então, nesse primeiro projeto, a gente pensou em fechar 10, né, vamos fechar 10 pessoas pra gente poder dar o máximo de suporte possível. Por isso que a gente vai escolher a dedo quem realmente quer. Não adianta você se inscrever, eu tava até conversando com você, né, a pessoa fala, ih, não consegui ler hoje, vou botar aqui o que eu li só pra falar. Cara, você está burlando a sua vida. Então, você não tá disposto a mudar. Entendeu? porque se a leitura te tira da zona de conforto, é porque ali que você precisa mexer, pô, ali que você precisa realmente se sentir desconfortável e ler. Isso foi comigo. Pô, a Realme sabe, eu sempre pratiquei exercício, então, pô, Daniel, 45 minutos de exercício é ridículo pra você. É, mas também não é. Eu fazia todo dia? Nem todo dia eu fazia. Agora eu criei o hábito de fazer todo dia. Caraca, não tô indisposto hoje. Boto meu tênis, vou pra praia. Boto meu fonezinho, vou dar uma caminhada. Entendeu? Cheguei em casa, cumpri. Pronto. Caraca, cheguei em casa 10 horas, dei aula desde 6 da manhã. Porra, não treinei hoje. Cara, tiro meu tênis, vou no tapete da sala, faço ali, mano, 60 abdominais, 60 flexões, agachamento, pulo um polichinelo, faço um tabata. Pronto. E se sente melhor ainda. Sempre dá pra arrumar um espaçozinho. Mas por que isso, cara? Você vai ancorar, você vai ancorar na sua cabeça o gatilho. Eu posso. Eu vou treinar todo dia. Independente. Porque é muito fácil você arrumar desculpa. Se acordar assim, pô, tô com preguiça, não vou hoje não. Ih, olhou lá pra fora, ih cara, tá chovendo. Sempre vai ter. Ó, e pra quem tá se perguntando, pô, mas será que essa disciplina, treinar 45 minutos todos os dias, pô, vai fazer diferença pra mim? Você que tá entrando no projeto, você quer que faça diferença pra você. E vai ajudar na sua saúde cardiovascular, vai ajudar na sua saúde intestinal, a saúde intestinal ajuda por conta das suas atividades físicas, vai ajudar na saúde cognitiva, não estamos falando só sobre massa muscular. Não. Saúde vital, gente. Exatamente. Melhorar a produtividade e, consequentemente, tudo na sua vida, talvez você vai estar mais disposto a fazer com melhor qualidade, adquirindo maior conhecimento através de um livro, de tudo que você possa se propor. Uma coisa certa. Eu acordei hoje, já corri 15 quilômetros. Pô, eu tô aqui fazendo podcast, tô ligado. Às vezes, se eu tivesse vindo direto pra cá, eu não estaria tão ativo. Entendeu? Atividade física te gera isso. Mas vamos voltar lá, como é que vai funcionar. Do primeiro. Olha aí. Então, vamos lá. A gente vai ter um encontro. Pode continuar normal. Pode ficar. Será que foi aqui? Não, aqui mesmo. Vai, vai te grão. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Como que vai funcionar? Vamos ter o primeiro encontro, onde vai ter a avaliação da biopendância. Aí o Jorge lá, já vai calcular a quantidade de água que você, cada um, deve tomar. A lista de alimentos também. A lista de alimentos, né? O Jorge vai fazer uma lista ali de substituição. Mas caso você tenha um acompanhamento nutricional já, a gente vai pedir que você eleve e você vai ter que seguir a rixa aquilo dali. Sem refeição livre. Mas, pô, Daniel, sem refeição livre. Nesses 30 dias são sem refeição livre. Beleza? Né? Então, beleza. Esses são os tópicos e vai ter o primeiro encontro. No segundo encontro, e detalhe, nesse primeiro encontro, além de a gente tirar todas as dúvidas, vocês vão ter acesso lá já um aplicativo de treino onde eu vou disponibilizar seis treinos que vocês podem estar escolhendo ali, treinos de 45 minutos que dá para fazer tranquilo em qualquer lugar. Daniel, eu já malho. Então, beleza. Segue o seu treino da musculação e o dia que você não for, você faz o treino do aplicativo ou você vai simplesmente dar uma caminhada. tudo isso em relação aos treinos eu vou estar passando direitinho lá no dia. Um detalhe, um desses sete treinos na semana tem que ser o ar livre. É importante isso. Mas, Daniel, eu vou para a academia os sete dias. Beleza, você vai pegar um dia desse e você vai para a praia ou você vai para um parque, Campo São Bento, Lagoa, qualquer lugar para você dar uma caminhada ou dar uma corridinha. É importante isso. A gente começar a respirar um ar puro aí. Tá? É... O segundo encontro. A gente vai marcar em algum lugar. Eu tenho a parceria do estúdio que a gente vai estar fazendo ali uma dinâmica de treino funcional, uma musculação. Então, não vai ser obrigatório o segundo encontro, mas é legal que todo mundo se encontre porque o legal também de gerar esse grupo é que você cria comprometimento com todo mundo. Porra, tá ali, tá todo mundo fazendo legal e tal. E... Depois eu vou passar as regras. Aí o quarto encontro também vai ser na praia. A gente vai marcar, tem um amigo que tem um espaço de funcional. Ele já disponibilizou, então a gente vai fazer um funcional na praia, pesão na areia, entendeu? Fazer um trabalhinho diferente para a pessoa ter contato com isso. Né? É... O quarto encontro, a gente está vendo também o que pode fazer. É, o último encontro vai ser com a bioimpedância novamente. Vai ser com a bioimpedância, exatamente. O legal que eu vi, assim, nos encontros, é a gente criar o alinhamento e ser um momento tirado de dúvida das pessoas também, entendeu? que vai ter bastante. E um motivar o outro. Ali, pô, vamos lá, pô, tá difícil. Não, vamos embora. Vamos às regras. Bora. Regras. No grupo do WhatsApp, todo mundo vai ter que mandar uma foto diariamente do ok, do check-in de cada dia, porque toda vez que você der o ok ali no dia, você está se comprometendo que você fez todos os tópicos, todos os... sugerido ali. Daquele dia. sugerido não, imposto. É, então, é pra quem quer, mas eu estou me deixando bem claro, é pra você que quer. Ah, mas eu acho que nem entra, nem escreve, nem perca o tempo de vocês, porque é pra quem quer. É comprometimento, galera. É o que eu falo, isso funciona pra quem quer. Não vai ser gostosinho, não vai ser legal, porque vai te tirar da zona de conforto, mas isso vai ser que, cara, ideal pra você que não... que é sócio de academia, só paga e não vai, ou pra você que, às vezes, tem vergonha de ir, ou você não sabe por onde começar, né? Então, galera, isso... Ou você que vai, mas não consegue ter uma constância, não consegue criar o hábito ali, entendeu? Então, galera, isso vai ser perfeito, porque você vai ter uma puta de uma equipe com você ali, te dando toda a assessoria, com um grupo de pessoas comprometidas, isso vai te motivar, isso motiva, porque vai ter um dia que você vai estar, caraca, aí nego postando, foi, fiz, tá, ok, isso, vambora, vambora, tu vai falar, caralho, tem que fazer. Acordei 11 horas da manhã, vou olhar o grupo, caramba, 8 pessoas já postaram foto, fizeram exercício, já leram, já estão bebendo água, e eu tô aqui parado, vai te motivar. Isso vai te motivar também, não adianta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. Lógico. Você tá falando de assessoria, o grupo do WhatsApp, os encontros, primeiro é preciso, a biopedância, o plano alimentar ali que vai te ajudar, o teu acompanhamento, o aplicativo, quanto que vai custar? Se eu quero participar, quanto que eu vou ter que desembolsar pra atender num projeto desse? Então, aí que tá, porque você tem que querer, o preço é a sua dedicação, vai ser completamente 0,800, eu tô me disponibilizando, o Jorge tá se disponibilizando, a equipe da Oi da Suplementos tá se disponibilizando, os amigos do estúdio tão se disponibilizando, da praia, tá todo mundo se disponibilizando pra sua mudança. Então é isso, galera. Não tem desculpa, é só querer. É só querer. Entendeu? Não vai ter custo nenhum, é só querer. Agora, pra quem é esse desafio em relação à aquela pessoa que quer, isso ficou muito claro pra gente. Mas ela tem que ter alguns pré-requisitos, por exemplo, tá disposto a vir nesse primeiro encontro e, quem sabe, no último também. É. É bom você ser próximo de Niterói. Niterói, São Gonçalo, pode ser do Rio de Janeiro também, não tem problema, desde que você se disponibilize a estar aqui no primeiro encontro e no último, que é quando vai passar na biopedância, que a gente vai tirar as dúvidas, vai se reunir, a galera vai se conhecer, né, legal também se conhecer. É, nos treinos, durante a semana, tanto no estúdio, quanto na praia, vai ficar opcional. Eu vou estar me disponibilizando a estar lá com os amigos, pra estar passando, pra dar o suporte. É até legal, se tiver alguma dúvida no exercício, alguma coisa, eu vou estar lá pra tirar toda essa dúvida, entendeu? Então, não é obrigatório, mas é legal. O importante é fazer os 45 minutos de exercício diário. Isso é importante. Entendeu? Isso vai ser importante. Isso é legal. E quais são os benefícios? Então, eu vi lá, tô assistindo esse podcast, embarquei nessa ideia. Vou lá, a gente vai anunciar, daqui a um dia, daqui a uma semana, a gente vai estar fazendo a live no Instagram pra anunciar. Abrimos a inscrição. Abriu a inscrição, acho que vão ser 3 dias, pro pessoal se inscrever, vai ter uma página onde você vai colocar algumas informações de vocês, que vocês estão dentro, dispostos principalmente a estar embarcando nesse projeto e 30 dias estar focado naquilo ali. Exatamente. Completou os 30 dias, entrei 0800, ó que legal, 0800, mas com comprometimento, cumpri os 30 dias. Quais são os benefícios? Além de, além de, pô, eu saí de lá, com provavelmente um hábito diferente do que eu entrei, porque se você está entrando, você está disposto e quer fazer alguma mudança daquilo que está te deixando desconfortável. E além de quê? Teremos prêmios, benefícios, outras coisas envolvendo? É, ué. A UAY já se propôs aí a montar um kit bacana pra estar entregando. Então, fica aqui anunciado, se em 30 dias você completou o desafio, vai ter kit especial da UAY Suplementos pros guerreiros que completarem. Mas, não adianta chegar 29 dias, falhei, vai voltar do zero. Volta do zero. Volta do zero. Exatamente isso. Então tem prêmio, tem brinde, além de estar visitando alguns espaços, que a gente vai estar junto lá, que a avaliação, biopedância, vai levar pra você aí, principalmente, essa radiografia de antes e depois, e principalmente aí, uns prêmiosinhos, e sair com, talvez, um hábito mudado, alterado ali. Talvez não, cara, você vai mudar. Você vai mudar. Entendeu? E aquilo que eu falei, você terminou os 30 dias, não quer dizer, ah, terminei e parei com tudo. Não, cara, se você quiser, pega esses 30 dias, estende por mais 30. Entendeu? Pô, ah, vou botar mais 30. Você vai ver, porque é muito difícil. Isso acontece muito com a galera da musculação. Pô, comecei a fazer, o cara se empolga, vai todo dia pra academia, na primeira semana, tira a camisa em frente de espelho, pô, não mudei nada. Aí vai mais uma semaninha, pô, tira a camisa em frente de espelho, pô, cara, não tô vendo resultado nenhum. Aí para. Ah, vou tentar de novo. Aí começa a malhar, pá, tira nada. Galera, é constância, é comprometimento. É você ir todo dia plantando aquela sementinha ali, colhendo, é, aguando. Todo dia. Plantei a sementinha aqui, vai aguando, todo dia. Daqui a seis meses, você vai sentir uma diferença. Daqui a um ano, você vai ver um resultado. Aí sim, entendeu? Aí você vai conseguir, tipo, ver um resultado legal no seu corpo, que vai te dar uma motivada maior. Mas é o que eu falo pra todos os meus alunos, cara, não adianta. É constância. Picos de empolgação, a gente tem o tempo todo. Quantos projetos já começou? Caralho, irado, pum, pum, parei. Porra, eu vou, não sei o que, pum, aí você para. E não, cara, esse ano eu vou fazer uma maratona, pô, porra, trabalho, preguiça, cansaço, ah, pô, não vou não, deixa para o ano que vem. É porque tem que ter uma constância. Então, são pequenos hábitos que fazem grandes mudanças no final. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Aqueles 30 minutinhos, 30 minutinhos de leitura que vão te tirar do celular ali, antes de dormir, talvez, ou na hora de acordar. Vai melhorar seu sono, certo? Vai melhorar sua produtividade. Porque lá na frente, daqui a pouco você está lendo uma hora e você está lendo um livro que está te trazendo conhecimento, que talvez dentro desse conhecimento vai te trazer ideias. Dentro dessas ideias, vão te dar novos propósitos, novos caminhos, que vai melhorar na tua vida lá na frente. Então, tipo assim, ah, 45 minutos diário de exercício aqui, em um mês vai te trazer uma mudança, em um ano, suas taxas estão todas regulares, em dois anos, sua musculatura já está tonificada, em três anos, pô, você já está, tipo, um atleta, não um atleta de ponto, mas você está, porra, treinando todo dia, está te dando mais disposição, você vai chegar lá com 70 anos, com a massa muscular, uma estrutura, que você vai todo dia fazer a sua caminhada, você vai ter ânimo para fazer as suas coisas ainda, vai ter disposição para fazer as suas coisas, você não vai estar com 70, 80 anos, dependente de alguém te levantar da cadeira, te dar banho, te botar para dormir, trocar a sua roupa, porque você não consegue baixar para calçar um tênis, essa é a realidade, galera, só que, você vai deixar para começar quando? quando você for no médico, e o cara falar, porra, olha só, as taxas estão todas lá em cima, cara, e aí, vai tomar esses medicamentos aqui, para tentar reduzir, para ver se você consegue viver um pouco melhor, sendo que a gente tem toda a ferramenta aqui, você está entendendo? então, o que eu falo, galera, agora está todo mundo bem, chegou em casa, depois do trabalho, jogou pro alto, deitou no sofá, abriu a cervejinha, tomou, pegou um pacotinho de amendoim, foi dormir, acordou no dia seguinte, 11 da manhã de novo, já mexendo no celular, acordou, já foi almoçar, dormiu no meio da tarde, ficou a noite toda com preguiça, já levantou na segunda, para trabalhar mal-humorado, porra, corpo cansado, pesado, aí começa tudo de novo. Daniel, fazer um resumo aqui, do que você está colocando, sobre desafio de produtividade, e todos nós participando desse desafio, está entrando aqui, nesse desafio de 30 dias, e pode ter certeza, que aquele que está interessado, pode ser que ele não faça nenhum, desses requisitos que nós estamos colocando, a melhora na leitura, a nível de conhecimento, para dormir melhor, a prática de atividade física, a melhora na alimentação, o consumo necessário, que alimentação e água, estão interligados, mas são coisas um pouco diferentes ali, em termos de disciplina, mais o que? Vai lá, coloca aí para a gente. Zero açúcar, zero açúcar, zero álcool, zero álcool, cara, tem muita coisa aqui, tem uns 7, 8, 9 coisas diferentes, que o cara vai ter que estar ali, se propondo a fazer, para poder melhorar a qualidade de vida. No princípio, Jorge, seriam esses, esses propostos, propostos aí, seriam esses, é o que eu falei, completou em 30 dias, você quer acrescentar mais algum, você acrescenta, não precisa chegar, porra, vou, amanhã, tu bota 10 tópicos lá, porra, calma cara, você não vai fazer. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E outro? Começa com algo que vai te dar a mudança agora, cortou álcool, cortou açúcar, fez a alimentação direitinho, bebeu água, fez exercício, botou a leitura, porra, em 30 dias você vai ver um resultado, você vai ver uma mudança, aí depois você coloca, porra, quero fazer isso aqui, quero fazer isso, ou então você fala, porra, nesses 30 dias eu comecei a caminhar, já estou dando uma corridinha, porra, no final do ano eu quero fazer uma corrida de 5 quilômetros, porra aí, tu já estendeu tua meta até... Você vai lançando os novos desafios para você mesmo em 30 dias, porque você viu que deu resultado na vez, eu cumpri a meta, eu cumpri a meta, eu vou criar novas metas de hábitos saudáveis, hábitos positivos. Exatamente, eu sempre tive uma vida assim, regrada, mas eu nunca segui 100%, eu coloquei esse projeto para mim, na verdade, quando eu botei, eram 40 e poucos dias, quando eu decidi fazer, porque eu queria, fazer uma maratona, mentira, foram 60 e poucos dias, mas eu comecei mesmo ele, faltando 30 dias, mas eu já vinha treinando, galera, eu estou falando maratona, não é mais para você, porra, vou fazer 30 dias, vou correr a maratona, não, calma, galera, é o que eu falei, cada um vai seguir o seu corpo ali, a gente vai seguir cada um com suas metas, não tem nada, esquece isso, eu botei para mim, na época, é porque eu queria fazer uma maratona, e eu tive que me regrar, essa maratona não é corridinha de 10 quilômetros, então eu precisei, então eu cortei açúcar, cortei álcool, aí eu me dediquei a treino, então, tipo assim, porra, para mim, eu fiz bem a prova, então, para mim, funcionou bem, a partir daí, que eu comecei a fazer, porque eu vi que funcionou, então, isso é legal, aí, depois, eu comecei a acrescentar algumas coisas, botar novos desafios, acrescentar novos exercícios, que eu falo, por exemplo, é legal, às vezes, pô, Daniel, eu faço musculação de segunda a segunda, pô, por que você não bota um vôlei de praia? Porra, tenta, se apresenta, se dê disponível a fazer um exercício diferente, pô, começa a dar uma corrida, você só faz musculação, ferro, 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 começa a trabalhar seu cardio, pô, entendeu? O legal também no desafio, Daniel, depois que a galera cumprir ali os 30 dias, aí eu vou levantar dois pontos aqui, que chamam muita atenção no desafio, da produtividade, no modo geral, mas é o que? Uma melhor alimentação, e a prática de atividade física contínua, certo? Certo. Passou os 30 dias, de repente aconteceu alguma coisa com o cara, o cara, pô, teve que parar de treinar, se machucou, ou algo do tipo, pô, mantenha a disciplina o quê? Na parte nutricional, né? Sim, lógico. Você não precisa sair da dieta, mantenha a dieta, sem treinar, mantenha a dieta, ou vice-versa, pô, você tá na correria muito do dia, pô, não tá conseguindo se alimentar bem, mas você é um cara que tá ali, tentando manter aquela disciplina, pô, não tô me alimentando bem, pô, também não vou pra academia não. Não, cara, vai pra academia, continua indo pra academia, você gosta de ir pra academia? Mantenha o ritmo da academia. Sua dieta, beleza, não tá 100%, mas, pô, só o fato de você estar indo pra academia, uma coisa já compensa a outra. É vice-versa. E os dois fazendo o bem feito, pô, é um complemento mágico. Jorge, deixa eu te falar, a gente é muito bom, quando eu digo a gente, englobe todo mundo, em dar desculpas. Cara, o sucesso tá ali, ó. Mas por que você não pega? Ah, eu não vou porque é longe, eu não vou porque tô cansado, ah, eu não vou porque hoje eu não dormi bem, ah, eu não vou, não, cara, você não vai porque você não quer. É o que eu falo, pô, chega em casa, porra, 11 horas da noite, cara, faz ali 60 abdominais, 20 flexões, 10 agachamentos, mas vai adiantar alguma coisa? Vai, cara, você vai ancorar no teu gatilho, que eu, independente de qualquer coisa, eu vou fazer os meus exercícios todo dia, entendeu? Ah, cara, trabalhei o dia todo, me alimentei, por isso você vai chegar na esquina ali, vai jogar um italianão pra dentro? Pô, compra um biscoitinho, cara, aquele biscoitinho zero açúcar, não sei o que, deixa ali na bolsa. Você que trabalha muito na rua, pô, pega uma barrinha de proteína ali, que você consiga levar, você sabe. Fruta, whey protein, vou dar as dicas aí pra galera. É isso, pô, banana, pega uma fruta, uma maçã, deixa uma maçã dentro ali da bolsinha. Isso vale pra tudo na vida, tudo, não só exercício, físico, alimentação, é no trabalho, é no dia a dia com seus familiares, sua esposa, seu marido, seus filhos, dedicar aquele tempo. Ah, pô, desculpa, é muito fácil, principalmente num mundo que a gente vive, onde a gente tá sendo bombardeado de informações diferentes, onde facilmente você arranja uma desculpa. Eu falo muito uma frase que acho que é impactante em tudo, tá, independente de exercício, tudo, e eu sei que eu sou falho, e a gente tem que ter o principal, acho que o meio é ter a consciência de que você tá ali inventando uma desculpa, que é responsabilidade pra você, você trazer pra você. Sim. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Pronto. É isso. Ah, não fui? Não, porque você não quis. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não, é isso. E é muito fácil. Já parou pra pensar? Você arrumar desculpa pra você é muito fácil. É muito fácil. porque é... Vamos botar aqui, eu até vi esse vídeo há pouco tempo. Acordar 4 horas da manhã é difícil? É difícil. É difícil. Mas se eu falar pra vocês, olha só, vocês vão começar a trabalhar 4 horas da manhã, ganhando 10 vezes o que vocês ganham hoje. só que vocês vão ter que acordar 3 pra chegar 4 horas da manhã, ganhando 10 vezes o que vocês ganham. Vocês vão? Faca nos dentes? Então, por que que você tem faca no dente? Pra dinheiro e pra sua saúde, que é seu corpo. A única coisa que não pode falhar, você não tem. É isso que eu penso todo dia, cara. Quando meu despertador toca 5 da manhã, e eu chego ali, desligo direto e levanto. Porque botar no soneca mais 5 minutinhos, tu vai perder essa oportunidade de ganhar 10 vezes. Por que que você não faz isso pra sua saúde, cara? Porque a única coisa nossa que não pode falhar é o nosso corpo. Porque se o corpo falhou, você não vai conseguir vir trabalhar, você não vai conseguir fazer mais nada, você não vai conseguir dar atenção pra sua família. E aí? É isso. Já parou pra pensar nisso? É isso que eu paro todo dia pra pensar, pô. Então, você que quer mudar a sua vida, quer arranjar um motivo pra iniciar um projeto e não terminar, parar de deixar desculpa, algo que vai te interromper, que você paga uma academia e não vai logo na semana seguinte, ou então inicia um projeto com um nutricionista e para, não segue. Então, talvez esteja a oportunidade aberta. E o melhor, de forma gratuita, junto com profissionais, com pessoas que estarão ao seu lado, te animando, outras pessoas que passam pela mesma dificuldade, de procrastinação, de não estar conseguindo finalizar. E o principal, sair depois de 30 dias com uma melhora na produtividade, uma melhora na sua saúde física e mental e, principalmente, disposto a alcançar novos desafios a outros projetos. Então, fica aqui. Sim. O desafio e o convite pra daqui a uma semana, numa quinta-feira, às 19h, a gente vai estar aqui na descrição do vídeo, anunciando a live do nosso projeto de 30 dias de produtividade. Só que, é somente pra quem quer. É pra você que está na busca. Não está na busca? Pô, nem adianta. Não assiste a live e nem tente se inscrever no projeto. Porque você vai te sabotar, acima de tudo. Então, está lançado aqui o desafio 30 dias de produtividade, onde será anunciado numa quinta-feira, numa live no Instagram, abertas as inscrições, numa página lá, e somente 10 pessoas, somente 10 pessoas terão a oportunidade aqui de uma maneira gratuita, estar com profissionais, com outras pessoas que desejam mudar a vida. Sem dar desculpa, mas sim, cumprindo ali rigorosamente um projeto que é desafiador, é muito desafiador. Abrir mão, por exemplo, de várias coisas, talvez, e momentos que, dependendo do teu estado de vida ali que você está passando, pô, meu amigo, eu vou, eu cheguei 10 horas da noite em casa, pô, eu vou fazer aquele esforço, vou cumprir a minha atividade, vou ler aqueles 30 minutos de páginas de livro que vai me trazer um conhecimento, mas que, sem dúvida, porque os estudos demonstram que, tudo isso que a gente está propondo aqui vai fazer diferença na sua vida. Então, se você quer sair transformado, o momento é agora. Clica no link aí, abaixo, vai estar lá, o Instagram do Daniel, o Instagram da Wey Suplementos, com as informações, e fique ligado, que depois que anunciou, Daniel, 10 pessoas, é faca na caveira, e o desafio está lançado. Mas, mas, deixando mais uma vez, claro aqui, galera, vai trazer um resultado para a vida de vocês, vocês vão ver o resultado, mas tem que querer. Você ficar se auto-sabotando, te desmotiva, porque você fala que fez, não fez, vai fazer, não vai fazer, isso vai te trazer uma desmotivação pessoal. Então, cara, aproveita que a gente está montando esse grupo, que vai estar todo mundo ali se auto-ajudando, querendo crescer, querendo melhorar. Então, cara, vem, vem querendo que vai dar certo. É isso. Valeu. Acompanha aí, acompanha a gente que vai estar lá, vai abrir, vai se esgotar rápido, 10 pessoas, que a gente vai selecionar, e será um prazer, 30 dias, estar nesse desafio, intenso, intenso. Vai ser bem bacana, é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Tchau.